Olha aí gente, batata crocante, não precisa deixar de molho nem precisa secar Primeiro vocês vão enralar a batata e deixar assim nessa finura, tem que ser bem fininho pra ficar batata chips Aí depois você vai colocar um óleo bem quente, quando estiver bem quente você vai colocando as batatas lá Eu faço assim, coloco um a um, uma a uma, mas vocês podem colocar bastante de uma vez E na frigideira mesmo, me separando, eu mostro isso mais pra frente no vídeo Aí deixa fritar, até deixar na ponta que vocês gostam, eu gosto, bem moreninho Olha, tá quase bom, aqui já daria pra tirar, pra quem gosta desse ponto Mas eu vou deixar dar uma tostadinha Olha aí gente, pra mim aqui tá bom, vou tirar Ela ficou crocante, que delícia Agora aqui eu vou colocar numa outra, fazer uma outra versão Eu não vou separar as batatas, vou colocar assim ó, bastante, tudo de uma vez E aí você, uma colher, um gato, aí você separa elas, pra elas não ficarem grudadas Olha aí gente, separei todas, pra elas ficarem bem soltinhas E aí E aí E é isso gente, olha só que delícia, ficaram bem crocantes E aí E aí E aí E aí E aí